Agora olha que coisa interessante como é que Deus trata conosco. Deus trabalha do abstrato para o concreto, do coletivo para o individual, da experiência para a obediência. Pode ter certeza, você não tem experiência com Deus para não se submeter a Ele. Isso aqui é o tratamento de Deus. E qual é o resultado? O resultado é que Isaías nunca mais foi o mesmo. O resultado é que Isaías foi o maior profeta messiânico da Bíblia. Esse é o resultado. De um homem de lábios impuros, de um homem que estava perecendo, de um homem que estava no meio de gente errada para se tornar o maior profeta messiânico da Bíblia e cumprir o propósito de respeito a você. O processo que Deus está submetendo cada um de nós é para levar você a você cumprir aquilo que Ele tem para a tua vida. Não é apenas para você ter uma experiência. Não é apenas para você se alegrar na igreja. Não é apenas para você saber que Deus é grande. Não! É para você entender que Ele é soberano e que você só vai estar no melhor lugar da sua vida se você estiver no propósito que Deus tem para você. Esse é o melhor lugar para você estar. Em obediência àquilo que Deus quer de você. E Deus tem um propósito na vida de cada um aqui. Eu te garanto que é um propósito. Você pode não estar no propósito porque você não quer vencer etapas. Você está aí só com a experiência. Não, 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 não. Continua. Deus quer falar com você. Se disponha. Deus quer falar com você. Esteja aberto para aquilo que Deus quer tratar com você. Esteja pronto para obedecer a direção de Deus. Eu não sei qual é a tua origem nem de onde você veio, mas uma coisa eu sei. Você é povo de Deus. Uma coisa eu sei. Você é a geração eleita. Você é sacerdócio real. Você é a nação santa. Você é povo de Deus. Tem propósito de Deus para a sua vida. Deus te trouxe aqui para dizer que você não está aqui no planeta Terra para ser mais um. Você não está aqui para isso. Você está aqui para cumprir um propósito. Descubra. Pergunte. Fale. Chegue mais perto de Deus. Ele vai manifestar e vai revelar o propósito que Ele tem com você. E te prepare que o propósito que Ele tem com você é para você. É para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Tem. Deus tem. Se você está perdido dizendo o que Deus quer comigo, o que eu vou fazer, estreite seu relacionamento. Não viva só na experiência. Fale com Deus. Ele vai se manifestar a você. E você vai ser usado poderosamente para a glória dEle.